Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista. Bom, dando início então à última parte da nossa série sobre a Monkampox, a varíola do macaco, hoje a gente vai estar falando sobre tratamento, vacina e sobre prevenção dessa doença. Esse vídeo de hoje então é a parte 3 de 3 da nossa série sobre a Monkampox. Bom, antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Bom, nos vídeos anteriores a gente explicou então o que era a Monkampox, como se transmitia, como era a transmissão dessa doença, explicamos também já na parte 2 da nossa série sobre os sintomas, sobre o diagnóstico da Monkampox, a varíola do macaco, e hoje por fim a gente vai entrar no assunto tratamento, vacina e prevenção. Bom, em relação ao tratamento da Monkampox, não existe nenhum tratamento específico para essa doença. A gente basicamente vai dar o suporte clínico para esse paciente e tratar eventuais complicações. Por exemplo, aquele paciente que tiver uma infecção bacteriana secundária nas lesões de pele, a gente vai entrar com antibiótico. Aquele paciente que estiver com pneumonia, a gente também vai dar antibióticos próprios para essa pneumonia. Aquele paciente que tiver lesões na córnea, lesões oculares, a gente vai tratar essas lesões de acordo. E aqueles pacientes que estiverem graves, necessitando de UTI, vão receber esse suporte intensivo na unidade de terapia intensiva. Porém, não existe nenhum tratamento específico para a Monkampox em si. Agora, em 2022, um agente antiviral chamado Tecovirimate, que foi usado inicialmente para a Smallpox, foi aprovado para o uso no tratamento da Monkampox, baseado em alguns estudos tanto em animais como em humanos. Porém, essa medicação é muito pouco disponível e quando usada é somente em estudos clínicos, não na prática diária, não é usado para uso amplo aí na população. Em relação à vacinação, sabe-se hoje que a vacina que era utilizada no passado contra a varíola confere uma proteção de 85% contra a Monkampox atualmente. Então, aqueles pacientes mais idosos, que tem mais de 40, 50 anos, que tomaram a vacina contra a varíola quando eram crianças, hoje tem uma proteção maior contra a Monkampox. Porém, no momento, essas vacinas contra a varíola já não existem mais, já não estão mais disponíveis. A população em geral não tem acesso a esse tipo de vacina. Em 2019, foi aprovada uma vacina na Europa, a partir de um vírus atenuado, que se chamava vírus vacínia Ankara modificado. Porém, essa vacina também não está amplamente disponível, ela é muito restrita e a população em geral ainda não tem acesso a esse tipo de medicação, a esse tipo de vacina. Por fim, em relação à prevenção da doença, é importante que assim que o diagnóstico é feito no paciente, que ele seja isolado para evitar a transmissão dessa doença para as pessoas próximas. É recomendado que pacientes infectados pela Monkampox fiquem isolados até o desaparecimento total das lesões na pele. Porque enquanto houverem essas lesões, mesmo na fase de crostas, essa doença ainda é transmissível. Principalmente através do contato físico direto e de gotículas respiratórias. Deve haver uma precaução tanto respiratória, por conta das gotículas, que é uma forma de transmissão, quanto uma precaução de contato, pois o contato físico direto é uma das formas mais comuns de transmissão da Monkampox. No caso de pacientes que estão fazendo isolamento em casa, em regime domiciliar, é importante que os familiares mantenham no mínimo um metro de distância da pessoa infectada, turmam em camas separadas do paciente com a infecção, O paciente deve usar roupas longas para cobrir a pele o máximo possível para prevenir a transmissão da doença através do contato físico direto. É importante que os membros da casa usem máscara cirúrgica para prevenir a transmissão através de gotículas respiratórias. Em relação às roupas dos pacientes infectados, elas devem ser lavadas separadamente do restante dos membros da família. Os talheres também não devem ser misturados do paciente infectado com o restante da família. Limpar frequentemente aqueles ambientes que são frequentados pela pessoa infectada, como banheiros, por exemplo, usando soluções que contêm água sanitária. E naqueles pacientes que estão em regime hospitalar, que estão internados por terem um quadro clínico mais grave, as mesmas precauções devem ser tomadas. Esse paciente deve ficar isolado e os profissionais de saúde que entrarem em contato com esse paciente devem se equipar com equipamentos de proteção individual para prevenir a própria contaminação desses profissionais de saúde. Bom, e é isso então, pessoal. Assim a gente encerra a nossa série sobre a Monkampox. Espero que essa série tenha sido produtiva e educativa, que vocês tenham conseguido aprender sobre o tema. Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre o tema, vocês podem deixar aqui no comentário, eu vou estar respondendo vocês. E por hoje a gente vai encerrando. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço.